Então, eu vou fazer assim, agora aperta a mão para ver se eu consigo tirar. Você cravou as unhas ali. Eu quero as mulheres cravando as unhas no que eu quero dizer disso. Tem que ficar a ponta do dedo, percebeu? Olha ali como elas fizeram legal. Isso se chama conexão positiva. Aperta, dá uma mexidinha no dedo para ver que coisa positiva. Ou seja, vamos deixar nossa marca aqui hoje. E depois, nós somos positivas. Vamos lá? Nós somos positivas. Dá uma puxadinha, uma brudinha. Agora diz, nós somos cooperativas. Nós somos cooperativas. Isso é cooperação. Eu digo que isso é, você termina. Isso é cooperação. Agora isso é mulher em ação. É o que vocêか faz com ela. É o que você tem que viver com ela. E aí